Eu gosto do claro Quando é claro que você me ama Eu gosto do escuro No escuro com você na cama Eu gosto do não Se você diz não viver assim Eu gosto de tudo Tudo o que traz você aqui Eu gosto do nada Nada que te leve para longe Eu amo a demora Sempre que o nosso beijo é longo Adoro a pressa Quando sinto sua pressa em vir me amar Venero a saudade Quando ela está pra terminar Vim com você já já Mande um buquê de rosas Rosa ou salmão Versos e beijos e o seu nome E o cartão Me leve café na cama amanhã E eu fingo que eu não esperava Gosto de fazer amor Fora de hora Lugares proibidos com você na estrada Adoro surpresa Adoro surpresa Chega mais cedo amor Eu fingo Que eu não esperava Eu gosto da falta Quando falta mais juízo em nós E de telefone E de telefone Se do outro lado é sua voz Adoro a pressa Quando sinto sua pressa em vir me amar Venero a saudade Quando ela está pra terminar Quando ela está pra terminar Baby com você Chegando já Gosto de fazer amor Fora de hora Lugares proibidos com você Na estrada Adoro surpresa Sem data Chega mais cedo amor Eu fingo Que eu não me esperava Ai, 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 ai Ai, 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 ai Amor 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 E aí